Notícias da região, apoio cultural, Tobias Baterias, baterias para todos os tipos de veículos e máquinas stall, Ubermob, conforto, rapidez e economia, Moura Transportes, agora com aluguel de empilhadeiras, atendendo Orofino e região, Edevaldo Corretor de Imóveis, agora em novo endereço, e Jorge Baterias, preços baixos e rapidez no atendimento. Na manhã desta segunda-feira, dia 3, o secretário de Educação, Reginaldo Sidney Luiz, ao lado do prefeito Araújo e do vice, Toninho Roque, visitaram o núcleo da merenda escolar, onde falaram sobre mais este investimento na área da educação para o município de Jacutinga. Eles visitaram também o Centro Especializado ao Aluno, onde nos mostraram um pouco do seu funcionamento. Bom dia, estamos nesta manhã com o seu Araújo, seu Toninho Roque, a Daniele, subsecretária, para a gente fazer uma retrospectiva de tudo o que nós fizemos nos últimos anos na educação de Jacutinga. O primeiro espaço que nós iremos visitar é o núcleo da merenda. O núcleo da merenda antigo nosso, ele ficou ultrapassado, aumentamos o número de alunos nas redes municipais e, com isso, nós precisamos construir um novo núcleo da merenda. Hoje, nós fazemos aqui mais de 5 mil refeições por dia, que é distribuído nas nossas escolas. Tchau! 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 Aqui no Centro Especializado ao Aluno. Esse Centro foi criado para atender todos os alunos laudados ou alunos que precisam de atendimentos da rede municipal de ensino. Por semana, nós atendemos aqui 275 alunos. Aqui no Centro, nós temos vários atendimentos, começando pelo assistente social. Aqui nós temos a pediátrica. Aqui nós temos o Psicopedagogo. Aqui nós temos a psicóloga e pedagoga. A pediátrica. A pediátrica. A pediátrica. Legenda Adriana Zanotto Aqui no centro, com todos os atendimentos, nós precisamos também de aparelhos que ajudem os nossos profissionais a fazer a alfabetização dos nossos alunos. A mesa interativa, que é um computador invertido, é o que nós temos de mais moderno, que ajuda tanto na alfabetização dos nossos alunos. Alunos laudados, alunos com dificuldade de aprendizagem, alunos com autismo. Então, os nossos profissionais também, eles estão amparados com instrumentos que ajudam na alfabetização dos nossos alunos. Notícias da região, apoio cultural, Tobias Baterias, baterias para todos os tipos de veículos e máquinas stall. Ubermob, conforto, rapidez e economia. Moura Transportes, agora com aluguel de empilhadeiras, atendendo Orofino e região. Edevaldo Corretor de Imóveis, agora em novo endereço. E Jorge Baterias, preços baixos e rapidez no atendimento. E Jorge Baterias, preços baixos e rapidez no atendimento.